Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar um segundinho para o pessoal entrar. Opa, pessoal entrando, sejam muito bem-vindos, boa noite. Coloca, quem já está online aí, coloca o nome de onde vocês estão falando e qual que é o contexto de vocês, que tipo de negócio vocês atuam, só tem um pouquinho de contexto aqui, já estou vendo ali que a Mari está aí, boa noite Mari, o Verne, boa noite. Vamos esperar um segundinho aí para o pessoal entrar. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar dessa semana, num projeto novo chamado Inside Sales Talks. Vamos falar sobre Inside Sales. Todos os meses eu vou estar aqui com uma temática diferente para a gente discutir um pouquinho essa área que está em ebulição, está fervendo, coisas novas surgindo a cada dia. Então, boa noite, Sheila, boa noite, Ricardo, Mariana, Luciano, Luciane, Clínio, Peterson. E aí, Peterson, tudo bom? maravilha vamos lá gente vai dar dois minutinhos aqui vou começar em respeito a turma que está aqui o Vini está aí também vamos lá gente, fiquem à vontade coloquem as perguntas de vocês ao longo da apresentação eu vou tentar ficar de olho aqui na caixa de perguntas no final da apresentação se eu não tiver respondido ao longo da apresentação a gente vai ter um momentozinho para esclarecer as dúvidas de vocês tá bom? vamos falar então, vamos lá vocês que estão aqui para a gente falar um pouquinho sobre coaching de vendas baseado em dados deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação com vocês vamos lá gente então, de novo pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos esse é o nosso primeiro Inside Sales Talks a gente tem um projeto novo nosso da DNA de vendas e da Inside Sales Academy todos os meses eu vou estar aqui trazendo um tema que a gente considera relevante para a gente aumentar a produtividade do nosso time de vendas aumentar a nossa produtividade como profissionais de vendas e de novo é um prazer ter vocês aqui deixem as as perguntas de vocês que ao longo da apresentação eu vou respondendo e no final também a gente tem um tempinho de perguntas e respostas quanto mais perguntas de vocês mais rico fica esse nosso bate-papo vamos embora vamos falar sobre coaching de vendas baseado em dados como que a gente pode usar dados para diagnosticar gaps e customizar os nossos planos de desenvolvimento ou os planos de desenvolvimento do nosso time vendas tem uma característica muito particular que é diferente das outras áreas de uma empresa de uma organização que é o quão fácil é quantificar sucesso vendas é uma área que a gente tem métrica para tudo a gente tem métrica de atividade a gente sabe cada etapa do nosso processo ou deveria saber os nossos números sucesso para a gente é facilmente quantificável e diferentemente de um profissional de TI ou de RH que entender se esse profissional está performando bem ou mal às vezes é um pouco mais subjetivo e a gente tem que aproveitar essa facilidade ou essa característica da área de vendas a nosso favor tá então a gente vai falar um pouquinho hoje como a gente faz coaching de vendas utilizando métricas tá bom vamos embora vamos lá primeiramente eu queria falar sobre coaching coaching é uma palavra uma expressão muito utilizada nos últimos anos cresceu muito né existe uma parte do mercado que ama coaching tem muita gente que tem preconceito em relação a coaching mas o que a gente vai falar aqui hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir por aí tá hoje existe coach para tudo né coach de vida de liderança executivo de carreira para emagrecer de relacionamento de família mas hoje a gente vai falar sobre coaching de vendas numa abordagem ultra prática tá então para os que tem preconceito com o coaching fiquem tranquilos e para os que gostam né a gente a gente entende também essa metodologia que a gente vai apresentar vou apresentar para vocês como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal assim como os outros estilos de coaching mas a gente vai falar hoje aqui sobre coaching de vendas e mais precisamente sobre uma abordagem que é chamada lá fora de matrix driven sales coaching vou pedir desculpa aí pelos termos em inglês que eu às vezes vou sair aqui mas eu vou sempre explicar tá é porque é assim que fica conhecido essa metodologia de coaching de vendas baseado em métricas tá então a gente não está falando muito de questões comportamentais de questões pessoais a gente está falando de performance de vendas tá então uma abordagem muito mais próxima de um coach esportivo que está ali para melhorar performance profissional do que questões pessoais tá e essa abordagem ela ficou popular quando o Mark Roberge lançou esse livro fica aí uma primeira dica para vocês um livro que se chama The Sales Acceleration Formula infelizmente a gente ainda não tem não entendo por que a gente ainda não tem mas a gente não tem uma tradução de português mas que na minha humilde opinião é o melhor livro de gestão de vendas que existe tá e entre os temas que o Roberge trouxe da experiência dele de levar a HubSpot até o IPO uma delas foi sobre gestão de times de vendas especificamente sobre coaching com essa abordagem baseada em métricas tá então fica aí a minha a minha sugestão para vocês de de lerem esse livro tá bom eu 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 sou um suspeito para falar do Roberge eu sou um grande fã tive a oportunidade de trazê-lo para o Brasil aqui é um momento um momento fã e nostálgico é nos eventos que eu fazia em São Paulo pré-pandemia morrendo de saudade não vejo a hora de voltar a organizar esses eventos mas em um dos eventos a gente trouxe o Roberge pela primeira vez no Brasil e e a troca com ele tem sido tem sido incrível é para mim eu hoje leio da aula em Harvard está trabalhando como como Venture Capitalist e um cara brilhante genial fica aí a dica para que vocês vejam leiam o livro e vejam o material dele por aí e vou passar um videozinho dele aqui durante essa nossa conversa mas vamos lá o que que se trata esse coaching de vendas baseado em métricas tá é uma abordagem prática e objetiva tá a gente não está falando de comportamento de vida pessoal de nada a gente está falando de resultados de vendas ela é baseada em métricas tanto de atividade quanto de resultados tá então a gente vai utilizar o volume de atividades que a gente faz e os resultados que a gente tem explico para vocês já já para basear todo o nosso trabalho de coaching tá ele é focado em habilidades do profissional ao longo de todo o pipeline então a gente vai observar as métricas ao longo de todo o pipeline de vendas tá e vai usar isso como insumo para entender quais são os gaps e trabalhar esses gaps tá é baseado numa lógica de feedback rápido direto e objetivo tá como ele é baseado em dados não tem achismo nessa história não tem eu gosto desse cara eu gosto daquela pessoa né aqui é uma abordagem ultra objetiva porque ela ela é quase que inteiramente né baseado em resultados tá e com um foco importante de aumentar a previsibilidade dos resultados toda operação de vendas tem esse problema né então a gente só vai conseguir fazer coaching se a gente tiver nossos processos minimamente estruturados os nossos números minimamente monitorados tá então quando a gente começa a fazer coaching é baseado em métricas a gente costuma ter resultados mais semelhantes mês após mês tá porque a gente quando a gente faz isso a gente consegue ficar mais preso mais dentro de um processo que foi pré-estabelecido e com isso a gente consegue ter resultados mais previsíveis tá então esse é um dos nossos objetivos implementar bem os processos que foram pré-desenhados e ter resultados previsíveis o Robert eu vou citar ele aqui algumas vezes durante essa hora que a gente vai passar junto ele acha que coaching de vendas bem executado é a principal alavanca de vendas de produtividade de vendas que existe tá é muito importante gente eu acho que o mercado ainda não percebeu o quão importante uma sistemática de coaching de vendas bem executada é para os resultados dos seus times tá então o Robert até brinca que que o gestor de vendas a gente devia mudar a terminologia do cargo para coach de vendas para que os gestores finalmente internalizem que o principal papel deles é formar os seus times e quando a gente conversa com gestores de times de vendas ou quando a gente trabalha nos nossos clientes boa parte dos gestores perdem muito tempo fazendo forecast dentro dos deals tentando ajudar os vendedores fazendo análise de negócio por negócio ou seja simplesmente análise de pipeline e negligencia essa parte de desenvolvimento que deveria ser o seu principal papel um gestor deve contratar e treinar o seu time hoje todo o resto a gente tem tecnologia ou a gente pode ter estruturas que nos ajudam a fazer todo o resto tá então isso é super importante é e uma confusão frequente quando a gente começa a falar de desenvolvimento de times de vendas e de coaching de vendas são as diferenças para treinamento qual que é a diferença de coaching para treinamento tá treinamento a gente dá para um grupo inteiro então a gente junta uma turma treinamentos são desenhados para formar um grupo de pessoas mesmo treinamentos online eles são desenhados para formar muitas pessoas o coaching é individualizado tá o famoso one on one a gente ouve muito aí nas rodas de discussão famoso one on one então a gente está falando de uma abordagem individualizada tá treinamento cobre todo um tópico todo um processo toda uma metodologia tá então o treinamento ele costuma ser mais amplo o coaching a gente vai trabalhar sempre uma coisa a cada vez a gente vai voltar a falar sobre isso tá mas essa é uma lição importante sempre uma característica por vez a gente vai trabalhar dentro do processo de coaching no treinamento a gente está desenvolvendo habilidades em gerais tá e no coaching algo bastante específico no treinamento a agenda o que vai ser ministrado no treinamento é definido pelo gestor ou pelos gestores eventualmente pela área de RH envolvida tá no coaching na nossa metodologia que a gente vai falar aqui a agenda é definida pelo próprio vendedor pelo próprio profissional de vendas tá e o plano que de como fazer como melhorar no treinamento ele é um plano padrão que é transmitido para os alunos tá no coaching não é uma cocriação é um plano criado entre o gestor e o vendedor tá então a agenda é definida pelo próprio vendedor e a solução é co-construída junto com ele também tá então só para deixar claro as diferenças de treinamento e de coaching ambos são importantes ambos têm seu papel na formação dos profissionais de vendas tá a gente só está fazendo aqui uma distinção vamos lá vamos falar sobre sobre essa metodologia de coaching baseada em dados ou em métricas ou no pipeline de venda it's always about numbers gente quando a gente está falando de inside sales tá e e o nome desse desse projeto aqui é Inside Sales Talks e vai ser o foco da da nossa discussão aqui nesses nesses momentos estruturas as operações de inside sales são altamente processualizadas a gente está falando de uma venda que por mais construtiva que seja tá é uma venda mais rápida a gente não está falando aqui de vendas que duram anos para acontecer geralmente a gente está falando de uma venda com ciclos menores tá e menores podem ser alguns meses tá dois meses três meses até menos tá mas a gente não está falando de projetos de venda coisas que duram muito tempo nesse tipo de operação de vendas que é muito processualizada números dizem muito tá e então a gente precisa como gestor ter bem tem os nossos indicadores bem construídos e bem monitorados então se você hoje não tem indicador de nada se você não sabe seus números se você não sabe as suas taxas de conversão por etapa do funil se você não sabe o volume de atividade de prospecção que você faz sua taxa de no show se você não sabe seu ciclo de vendas muito do que a gente vai falar aqui não vai servir pra você tá a gente está falando de uma abordagem de desenvolvimento focada em métricas e pra isso a gente precisa desses números tá pra trabalhar eles vão ser a base de tudo e se você ainda não tem fica aí o puxão de orelha tá hoje em dia uma operação de vendas que não conhece bem seus números está deixando muito dinheiro na mesa está perdendo muitas oportunidades de se desenvolver então essa metodologia ela é baseada em análise do funil então a gente precisa saber o número de leads que a gente cria o número de oportunidades que a gente gera quais são as taxas de conversão de apresentação ou demonstração pra venda e diagnóstico pra venda quais são as nossas metas de produção diária semanal mensal se você é um pré-vendedor um SDR um BDR a gente está falando de volume de reuniões agendadas a gente está falando de no-show taxa de no-show a gente está falando da quantidade de leads que você utiliza pra fazer um agendamento então a gente precisa ter essas métricas se você é um vendedor a gente precisa saber as taxas de conversão de cada etapa do processo etiquete médio ciclo são essas métricas que a gente vai utilizar como base pra essa história toda aqui então a gente precisa entender o deal flow quais são as nossas taxas de conexão por etapa tá gente isso também muitas empresas negligenciam a gente vai a gente trabalha a gente faz projetos de consultoria pra muitas empresas quando a gente entra as pessoas não tem clareza sobre isso e quando a gente não tem clareza sobre o deal flow que são as taxas de conexão de cada etapa do nosso funil do nosso processo a gente não tem rastreabilidade dos problemas a gente não sabe o que está dando errado o que está dando certo bateu a meta é ótimo não bateu por quê se você não tem isso que é lembradinho e as taxas claras porque quando a gente tem isso eu consigo dizer o problema está na conexão a gente tem um volume de leads ok mas a gente está com dificuldade de falar com eles aí a gente consegue ter algumas hipóteses de como resolver esse problema se eu estou conectando mas nenhum deles tem perfil pra avançar então a gente tem um outro problema se esses caras tem perfil mas eu não estou conseguindo fechar o problema é outro então essas métricas nos dão visibilidade e rastreabilidade dos problemas por isso que é tão importante a gente ter isso e eu sempre bato nessa tecla que vendedor profissional conhece os números tá se você ainda não tem clareza dos seus números existe uma grande área de oportunidade aí na tua carreira em você como gestor em você como profissional tá você tem certeza que um atleta profissional conhece em detalhe os seus números um jogador de tibol jogador de basquete sabe exatamente quantos gols com as assistências quantas cestas de três quantos passes quantos eles conhecem tudo lembro do César Cielo falando que ele sabia quantas braçadas ele dava pra chegar na piscina quantas respirações ele vai fazer um atleta profissional sabe os seus números e o profissional de vendas deveria também conhecer seus números e viver aquilo a fundo vamos embora então como é que a gente como que a gente utiliza essas métricas pra identificar os gaps pra diagnosticar onde estão as garas de oportunidade tá então aqui eu tenho um exemplo fictício tá cada cor dessa representa um vendedor né um profissional de vendas e aqui eu tenho a quantidade de leads recebidos a quantidade de leads que ele trabalhou quantas demonstrações ou apresentações foram feitas e quantas vendas ele executou tá e aqui embaixo as taxas de conversão dos leads recebidos pra quantos foram trabalhados dos trabalhados quantos viraram demonstração das demonstrações ou apresentações quantos viraram vendas tá quando eu olho pra aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco né um time de cinco vendedores e eu tenho esses dados deles tá isso de me diz muita coisa se a gente pegar aqui como exemplo esse roxinho esse primeiro tá ele é o que recebeu o maior número de leads ele é o que trabalhou uma quase ele é o segundo nos leads trabalhados mas ele tá ali quase junto com o primeiro então ele trabalhou bastante dos leads que ele recebeu agora se você ver pras demos realizadas o número diminuiu bastante pras vendas ainda mais onde é que tá o problema dele tá o problema dele tá que ele não tá recebendo lead que ele não tá conseguindo falar com esses leads ou ele tá com dificuldade realmente de provar valor de criar senso de urgência tá então com base nessas métricas a gente começa a identificar quais são os gaps de cada um deles né então se eu vejo que um vendedor ele recebeu muitos leads mas ele não trabalhou ou seja ele tá deixando leads escaparem e não tá entrando em contato com esses com esses leads eu identifico que existe aí um problema na prospecção tá ou ele tá gastando muito tempo com oportunidades que não tem muito potencial ou ele tá com dificuldade de gestão do tempo ou esse cara não tem objetivos pessoais claro esse cara não tá muito engajado com bater meta e ganhar dinheiro tá uma causa frequente também ainda mais nessa geração são que as pessoas tem um principalmente os mais novos tem uma certa versão ao telefone então pra prospecção é muito importante né então eu já tenho aqui olhando pros números tá e no caso aqui olhando pra esse azulzinho eu já consigo identificar que ele tem um problema em prospecção então eu já consigo ter algumas hipóteses do que pode estar acontecendo e a gente vai investigar o porquê que ele tá produzindo tão pouco tá se o problema tá na quantidade de apresentações de demonstrações realizadas tá ou essa pessoa tá com não tá com dificuldade de entender quais são os problemas daquela daquele prospect tá ou tá com uma abordagem muito genérica pouco personalizada pras dores específicas do cliente dele tá com dificuldade de gerar confiança naquele prospect tá quando eu vejo que é uma pessoa que recebeu muitos leads que trabalhou muitos leads mas que não consegue não tá conseguindo fazer muitas reuniões muitas propostas eu já consigo ali reduzir o escopo das possibilidades de problema que ele tá enfrentando tá se o problema é no fechamento né se ele recebe muitos leads trabalha muitos leads faz muitas apresentações mas a taxa de fechamento dele tá muito baixa a gente sabe que os problemas estão ali dificuldade em criar senso de urgência né clássico problema que o vendedor tem de entender os problemas além dos problemas aparentes que as vezes o prospect traz alguns problemas mas muitas vezes os problemas são outros né então a dificuldade de entender o contexto todo identificar os problemas certos ou ele tá fazendo apresentações pra pessoas que não tem capacidade de tomar decisão né então aqui com base nesses números eu consigo também de novo identificar potenciais causas pra esse resultado né e se eu tiver além desses números né com base nesse primeiro painel né o ideal é que a gente consiga ainda aprofundar mais nesses números pra ter uma compreensão ainda maior dos problemas então se eu pegar ali os leads trabalhados versus a taxa de leads trabalhados versus demonstração então dos leads que ele trabalha quantos ele consegue fazer uma apresentação e quebrar isso ainda né em leads trabalhados versus conectados conectados versus demo então eu pego esse gráfico o primeiro gráfico aqui quebro ele em dois e eu ainda tenho ainda mais visibilidade de onde está o problema tá então aqui gente a gente não tá sentando com com o vendedor e falando olha você precisa ligar mais você precisa trabalhar mais você precisa vender mais tá a gente tá olhando pras métricas dele entendendo ali onde estão os desafios onde estão as dificuldades de uma forma ultra objetiva né e que não é achismo não é a gente consegue ter uma clareza grande de onde realmente estão os gaps que precisam ser trabalhados tá então esse é o primeiro a parte importante dessa metodologia né de de identificação de gaps baseado em indicadores tá então não é tão difícil de fazer se a gente tiver esses indicadores sendo bem monitorados tá então isso é é uma premissa pra gente conseguir fazer isso e outro desafio que a gente tem quando a gente tá implementando uma sistemática de coaching de vendas baseado em métricas é que que a rotina não atrapalhe a gente e faça com que isso não não tenha continuidade é muito comum vejo vejo gestores bem intencionados que tentam implementar uma rotina de coaching nas suas empresas e a rotina vem e a gente sabe o quão corrido é a rotina comercial e aquilo atropela e a gente deixa de fazer o nosso papel mais importante como gestor que é formar o time tá o nosso papel como gestor não é ir lá e fechar os deals pros vendedores tá a gente não consegue nunca formá-los eles ficam mimados e mal acostumados tá o nosso papel é formá-los é treiná-los pra que eles possam fazer é a única forma da gente conseguir escalar e realmente ter tempo como gestor pra focar nas coisas que são importantes que é contratar né e treinar tá então como é que a gente como é que a gente sistematiza isso dentro da empresa como é que a gente cria essa cultura dentro da organização tá a recomendação aqui que também é uma recomendação uma estrutura proposta pelo pelo Robert é de que no primeiro dia do mês tá a gente já defina que todos os gestores tá vão sentar individualmente com os seus subordinados com os vendedores do seu time tá e essa e esse processo de avaliação e reflexão é feito em duas etapas tá então no primeiro dia do mês a gente depois da correria do final do mês a gente pega pela manhã tanto o profissional de vendas o vendedor quanto o gestor individualmente tá sem estarem juntos cada um sozinho refletir qualitativamente sobre a performance do mês passado então o vendedor olhar e falar puta caramba acabou o mês agora como é que foi bati na meta não bati onde foram meus desafios olhar tá primeiro uma reflexão qualitativa sobre como ele sentiu aquele mês quais foram os desafios que ele teve tá depois olhar para as métricas sozinho e falar olha tô aqui na métrica eu sou entre em atividades de prospecção eu tô em décimo lugar no meu time por que que eu tô em décimo por que que eu não consegui produzir a mesma quantidade que os demais tá olhar para as minhas métricas de conversão do funil né pô não em taxa de fechamento eu tô muito bem mas eu tô com dificuldade de conectar nas primeiras fases então fazer uma análise tá primeiramente individualizada e o gestor a mesma coisa pegar os números do vendedor ele fazer a sua própria análise tanto qualitativa quanto quantitativamente e já começar a pensar sobre quais são as áreas de oportunidade que tem ali e como que pode desenvolver e a tarde tá o gestor se reúne com todos os vendedores com todos os profissionais de vendas para discutir qualitativamente e como é que você sentiu esse mês como é que você conseguiu o que foi bem o que foi o que você teve dificuldade vamos dar uma olhada nas suas métricas vamos olha você em atividade de prospecção você foi o último do time por quê o que aconteceu né e vamos olhar para os dias que você trabalhou como é que foi essa taxa de conversão de cada uma das etapas né e quando a gente faz a gente cria essa rotina do vendedor individualmente primeiro sozinho olhar as suas métricas refletir sobre o seu desempenho e depois ele fazer isso com o gestor a gente começa a ensinar ele a se autodiagnosticar a entender o que ele está fazendo bem o que ele está fazendo mal tá ele não precisa esperar até o mês que vem para fazer qualquer ajuste se ele tiver alguma dificuldade ele começa a aprender a se autodiagnosticar e e autocorrigir também sozinho e aí juntos eles criam um PDI um plano de desenvolvimento individual então olha Carlos você está com sua principal dificuldade é em taxa de fechamento né você tem cinco dificuldades a gente percebeu aqui você está com dificuldade no volume de atividades você está com dificuldade na conexão mas no fechamento qual que é a principal característica que a gente vai trabalhar esse mês tá então a gente escolhe uma característica para trabalhar e a gente vai desenvolver um plano vou dar um exemplo de plano de como a gente vai trabalhar isso durante esse próximo mês tá e no segundo dia do mês e vai depender do tamanho da sua organização da sua empresa o gestor que reuniu com todos os vendedores se reúne com o diretor dele tá que é um diretor que tem vários gestores né e juntos eles revisam individualmente onde que está o gap o que que você vai fazer para melhorar esse gap tá de todos os vendedores que tem ali dentro daquele diretor e se for uma estrutura muito grande que ainda tiver um vice-presidente o vice-presidente se reúne com os diretores tá e individualmente analisa os gaps e o que que vai ser trabalhado tá isso é muito importante criar essa sistemática tá pra pra que a gente não deixe a rotina nos atrabalhar e já durante essa reunião né que ele está tendo quando o gestor está falando com o vendedor ali no início do mês às vezes o plano o PDI dele pode envolver olha você vai me trazer toda semana duas ligações suas gravadas duas gravações uma que você saiu muito bem uma que você saiu mal a gente vai sentar juntos a gente vai ouvir eu vou te dar o feedback a gente vai fazer o replay vamos anotar já na agenda quais que vão ser essas suas reuniões então semana que vem segunda-feira às duas da tarde na próxima semana um outro horário e a gente já deixa tudo isso agendado então a gente já fecha tá o calendário de tudo que precisa ser feito no mês em relação a coaching beleza então um exemplo prático aqui tá gente e pra simplificar mesmo as pessoas acham que isso é algo extremamente complexo não é então se a gente tem aqui um exemplo de plano de coaching o Pedro ele tá perdendo muito tempo com oportunidades desqualificadas então ele tá com dificuldade ali de diferenciar o que é uma oportunidade com alto potencial de uma oportunidade com baixo potencial isso é um erro comum muito comum nos vendedores tá então o plano de coaching dele é fazer uma revisão semanal do bunch ou seja de como que ele fez o processo de descoberta de diagnóstico após a reunião descoberta então assim se ele teve quatro reuniões de né de descoberta reuniões de diagnóstico naquela semana na segunda-feira ele vai sentar com o gestor dele e ele vai falar como que ele fez olha no cliente X eu validei o orçamento ele falou que tinha tanto de orçamento ou ele não quis me dizer o orçamento mas eu sei que ele usa tal e tal e tal fornecedor que me dá uma ideia de quanto que ele está disposto a investir para resolver aquele problema eu perguntei qual quem é que toma a decisão e o tomador de decisão realmente é a pessoa com que eu estou falando eles estão com um problema grave e eles precisam resolver isso até o final do mês tá então ele o gestor revisa com o vendedor o BANT e pode ser outra metodologia tá BANT é a metodologia de diagnóstico mais comum mas você pode usar de PTCT ou a sua própria mas o importante é que o vendedor revisa com o gestor se ele está realmente diagnosticando todos os pontos que são importantes para avaliar o potencial de um prospect tá e eles definem um objetivo que o percentual de demonstração né de apresentações que ele faz para conversão para cliente de fechamento tem que ser maior do que 30% então a gente aqui identificou um problema viu gente eu tenho certeza que o Pedro aqui ele está assim como todo mundo ele tem várias dificuldades tem muitos problemas mas a gente escolheu uma dificuldade a que a gente acha que tem o maior pode aumentar mais o resultado dele tá e a gente vai definir o plano de como a gente vai trabalhar e você vai definir um objetivo e no mês que vem a gente vai sentar com ele para avaliar como que foi a evolução o João está com dificuldade de desenvolver senso de urgência outro problema clássico de vendedores tá então como é que a gente definiu de plano de coaching para ele olha você vai fazer um planejamento tá antes das calls para pensar como que você vai criar essa urgência dentro do cliente que tipo de oferta você vai fazer de gatilhos você vai utilizar de questões que você vai amarrar né já faça um planejamento focado em criação de urgência antes das suas reuniões tá e a gente vai revisar todas as suas oportunidades perdidas tá fazendo uma avaliação de por que que a gente não conseguiu construir essa urgência com ele tá e você tem um objetivo de melhorar a sua taxa de reunião para cliente de mais de 30% tá então aqui de novo a gente pegou um ponto e definiu um plano de como a gente vai trabalhar isso ao longo do mês a Camila está com problema na gestão do tempo então Camila é o seguinte você vai bloquear duas horas para fazer prospecção na sua agenda né aí você vai enviar um e-mail para o seu gestor todos os dias com todos os leads que você conectou e as reuniões que você agendou tá então e você está com o objetivo de agendar mais de cinco reuniões por semana tá então a gente de novo sempre focado em um único problema e a Márcia para completar os exemplos aqui ela está com a gente acha que ela está meio que desmotivada ela não está conectando os objetivos pessoais dela com os objetivos do trabalho dela tá então a gente vai fazer uma conversa sobre planejamento de objetivos financeiros pessoais e a gente vai tentar conectar o que você quer comprar qual é o seu planejamento financeiro pessoal como é que está seu plano para juntar dinheiro para o futuro como é que está seu plano de coisas que você quer comprar você quer comprar uma casa um carro quer fazer uma viagem quanto você precisa de dinheiro para fazer para conseguir alcançar seus objetivos quanto você precisa fazer de venda para alcançar esses objetivos então aqui a gente está tentando conectar os objetivos pessoais dela com os objetivos financeiros e com o trabalho dela então um exemplo simples não é nada complexo mas de como a gente escolhe um escolhe não define um problema mais crítico e cria um plano para ser trabalhado e sempre define um objetivo atrelado com isso eu falei algumas mencionei algumas vezes o Marco Robert trouxe um vídeo curto dele explicando de como ele fez isso na HubSpot para quem não conhece ele foi o responsável pela área de receita da HubSpot até do início da empresa até fazer IPO até ir para a Bolsa gerenciou o time de centenas de vendedores e depois foi dar aula em Harvard para ajudar outras empresas também falei que está investindo mas ele vai explicar um pouquinho como é que ele fez isso na HubSpot tem muito a ver com os conceitos que a gente acabou de ver um o 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 a second and extrapolate it to the other functions um i believe the biggest the most important function of the front line sales management layer is good coaching and i rarely see it prioritized as well as it should be like for some reason when i go out and talk to sales managers they're spending most of their time just managing the forecast and it's like we have technology to do that today right and like i don't know why they do that you you should be maximizing your time developing those people that's going to be the biggest driver of productivity so that's an important point maximize coaching from sales managers then the question is well what's great coaching and um i often draw an analogy to the great game of golf something that i've tried to learn for 20 years without much success um but let's let's compare two golf pros giving me a lesson and one golf pro is like mark take a swing and i do and he's like okay here's what i want you to do turn your grip over a little bit lean up more on your right foot uh and lean back in your stance a little bit think one o'clock not two o'clock on your backswing and give me more wrist on contact and like where do i start you know like it's a little overwhelming and another golf pro would be like okay mark take a swing and then say okay why don't you try this grip right and take a hundred swings with that grip and 20 minutes later it's like well how does that feel like oh it feels pretty good all right now let's try leaning back in your stance a little bit take another hundred swings and it's a really simple example it's like duh but i've promoted 19 reps to managers and all of them have taken the first golf pros approach and literally like gotten this new salesperson at training saw the 50 things that were broken with them and threw up on them for 90 minutes with like all this feedback and you can just see the reps heads spinning and like nothing gets done nothing gets done because they don't know where to focus and so that was one of my big insights on what good coaching was and especially getting back to sales is like um it's it's proper you know see the 50 things but properly dot proper properly diagnose the one area or the two areas that are going to make the biggest improvement in the short term and then move on to the next one and again getting back to our philosophy of sales success and failure are so quantifiable shame on us if we don't lean into the metrics to drive that diagnosis right so um when i go and talk to a sales rep i'm like oh why is bob why is bob on your team suffering every manager is like they need more calls they need more activity it's the default and so a lot of times the data doesn't suggest that right so um so that's where it starts for with us is um every month this is here's our cadence um our managers 10 days before the start of the month will set their first day up with one-on-one calls uh one-on-one meetings with their team um and uh basically the the rep would come in and say david you know how and first it's a qualitative assessment how did you do last month i noticed you came in 120 pat on the back that's great how'd you do what did you do well what did you what could you improve on then we moved to the quant every single month like okay here's the number of calls you made relative to everybody else looks like you're in the top 10 wow how'd you do that and that's a learning moment for me as the manager and coach because i want to know maybe when i was a rep i wasn't the best activity guy clearly david is how's he do that because i'm going to come across some people who aren't great activity guys maybe they can sit down with david or maybe i can learn what great activity guys do and then we get to his um opportunity to close ray it's like oh you're in the bottom five so what's going on there right and so and we keep going and keep going and look at their trends and then at the end i was like so we've done a qualitative assessment and you've done a quantitative assessment on your performance what is the area you'd like to work on this month and then how would you like my help with that right and then okay great we're going to we're going to work on sense of urgency and what you want me to do is let's let's have you record three discovery calls this month and i will listen to them and we'll listen together and do coaching so let's schedule the coaching right here in this meeting right it looks like we're available on thursday at nine the following wednesday at three and the last friday at four o'clock great let's book those your homework is to show up with three calls we'll listen to it to them together so there's a lot of stuff that happened in there number one as david pointed out it wasn't like i walked in like david great month but you suck at urgency development and here's what we're going to do right it was a very much like the rep was self-diagnosing which helps their body and i'm teaching them how to think so it doesn't have to wait till the the monthly meeting they're able to do it uh and the other thing that's happening as a manager is i am proactively booking what we just concluded was the most important execution of my job which is coaching it's one of those things that's so easy to be in reactive mode all the time and never get to the coaching but because we had the cadence of every you know first day of the month i'm gonna do this meeting all my coaching is booked for the month and yeah if if we were booked at four o'clock and you got this awesome ceo pitch we'll move the meeting but we'll move it not cancel it right so we get that booked in now as someone sitting on top of a sales force of 500 people how do you instill that culture of coaching i would sit down on the second day of every month meet with all my directors for 90 minutes who had five managers and 50 reps under them and say let's go through every name what are you working on them on why did you choose that and how are you coaching and that obviously create a great amount of accountability to the whole organization around coaching and in my seat and also my director's seats we became experts at coaching plans right like i did that for three months i never saw another diagnosis that i hadn't seen before wouldn't pick up the phone not enough activity bad sense of urgency development you know all this stuff i'd saw it a million times and i knew that like you know sue just had a great experience coaching brian on that issue three months ago and it went well so guess what go talk to sue find out what she did and have your rep have a coffee with brian and you start to see those patterns right so that's an example of a cadence that you know we use really effectively in in sales and maybe it applies to support and marketing and account management and even engineering and other places deixou só voltar aqui com com a apresentação e aí um segundinho vamos lá então o que eu gosto de mostrar esse vídeo do do robert porque ele é ultra didático e eu acho que exemplifica bem fica mais claro como que a gente consegue criar essa cultura qualquer a dinâmica da sessão de coaching a gente falou sobre muito sobre isso a questão da importância do do vendedor aprender a se auto-diagnosticar é a importância dele participar do processo de identificação dos gaps qual o tema que vai ser trabalhado naquele mês sempre que ele participa naturalmente ele ele fica muito mais comprometido com aquilo tá então acho que deu para para ficar bem claro como que essa dinâmica a ela ela acontece numa sessão de coaching vamos lá vamos 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 para uma parte mais prática tá algumas dicas práticas para quem quer começar a implementar uma sistemática de coaching nessa metodologia primeira primeira coisa tá durante o onboarding né quando os vendedores novos vendedores são contratados é importante que essa rotina seja intensificada tá então durante os momentos de tempo de onboarding que é um momento né geralmente primeiros meses ali que o tempo que ele demora para para estar pronto para receber uma meta completa né 100 porcento rampado é importante que isso aconteça semanalmente tá para gente acelerar esse processo de desenvolvimento do vendedor e e nada ajuda mais um novo vendedor a rampar se desenvolver a entender o que que ele tá fazendo certo que ele tá fazendo errado tá acho que um trabalho de acompanhamento semanal com ele né onde ele consiga entender o que que ele tá fazendo certo que tá fazendo errado né fazer treinamentos é sob demanda toda semana é muito complicado muito claro então essa dinâmica de one on one de fazer reuniões individuais e ouvir as ligações e ver os os números e da feedback realmente é o que mais funciona tá é muita gente acha que é um vendedor aprende mesmo vendendo então já coloco o novo contratado para começar a vender desde o início isso não é uma boa ideia é importante é primeiro a gente faça um trabalho de de um play de simulação vou falar um pouquinho pouquinho sobre isso daqui a pouco antes de colocar ele na no campo de batalha tá durante esses primeiros meses que a pessoa tá aprendendo né você entender se ela consegue absorver um feedback né e implementar aquilo ou seja levar aquilo para o pitch ou para a simulação que ela tá fazendo é mais importante do que vender tá e quando a gente a gente tem uma sistemática estruturada a gente consegue entender se essa pessoa tá evoluindo ou não e a gente consegue tomar decisão se ela tem perfil para ficar no time ou se realmente aquilo não vai dar certo é melhor a gente desligar desde o início tá então sugestão aí que a gente falou de uma cadência mensal para os vendedores mas durante o onboarding de novos vendedores vale a pena fazer isso semanalmente é depois que a gente que os vendedores já estão rampados e com o time mesmo é importante também a gente fazer um diagnóstico e segmentar a abordagem para cada um deles tá então a gente sempre vai fazer uma análise quantitativa qualitativa como o Robert mostrou ali no exemplo né analisar o funil analisar as métricas né essa nossa análise quantitativa e ouvir as ligações hoje em dia a gente tem a oportunidade de gravar todas as ligações também outra dica fundamental se você não grava as suas ligações as suas as suas reuniões é para usar aquilo internamente como diagnóstico você também tá deixando uma super oportunidade na mesa é uma das coisas mais importantes que você pode fazer como gestor é gravar isso e depois usá-la para dar coaching no time né separar a turma que tá começando com quem tá mais maduro com quem tá batendo meta quem tá superando a meta então a minha sugestão é fazer isso semanalmente para quem tá rampeando tentar quem entrou a pouco tempo e ainda tá em processo de de rampagem quinzenal para quem tá abaixo de oitenta por cento da meta tá mensal para quem tá ali próximo da meta né e para vendedor que tá extrapolando a meta a gente é talvez faça sentido é não 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 manter essa rotina com eles né talvez já já se você tem um vendedor que tá batendo cento e vinte por cento da meta 150 por cento da meta mês atrás mês talvez já é um momento de começar a utilizá-lo é para ajudar a fazer coaching para o restante do time já que ele é um uma pessoa de ultra performance e também já prepará-lo para desafios que ele pode ter na frente de liderança etc né então é muito comum com essas pessoas que estão batendo meta sempre que a gente já é que ele passe a fazer coaching com os mais novos né e já começar também a trabalhar essa questão de desenvolvimento de outros é e para que ele possa também ser um já a gente já começar a preparar para um futuro ali no futuro líder aqui é o mais importante é a gente segmentar aqui tá entrando quem é quem é que tá com dificuldade de bater meta quem é que tá batendo meta sempre e aí a gente pode escalonar isso fazer quinzenalmente semanalmente quinzenalmente mensalmente eventualmente até nem fazer e já usá-lo para dar feedback para os demais tá eu mencionei isso agora mas nada é tão transformacional no desenvolvimento de vendedores quanto ouvir as ligações e dar feedback tá gente então essa é uma rotina uma prática que vocês têm que incorporar no seu dia a dia se vocês querem melhorar a formação do time de vocês e é importante também que quando a gente faça avaliação desses profissionais desses vendedores que a gente não faça uma análise subjetiva então quando eu tô ouvindo uma ligação né eu vou simplesmente ouvir a uma ligação inteira e depois dar a minha opinião sobre a ligação quanto mais estruturado foi esse feedback melhor tá então a gente aqui nos nossos projetos de consultoria sempre que a gente faz um projeto a gente sempre constrói isso para os nossos clientes que é construir check-ups são formas de avaliação se o processo está sendo bem executado então não te dou um feedback solto né um feedback vazio te dou um feedback estruturado olha a gente montou um processo tá então nessa etapa quais são os pontos que você precisa fazer então tem um exemplo aqui de um check-up de uma etapa de solução né então você baseia sua apresentação nas funcionalidades é que vão resolver o problema relevante do cliente você oferece todos os benefícios da solução que implicam e motivam o cliente a comprar de forma convincente persuasiva então você faz uma análise estruturada passa um feedback estruturado e fica muito mais fácil para o vendedor saber onde eu tá aqui é um outro exemplo também de uma outra etapa mas fica de exemplo para vocês a questão é nunca ouça uma ligação e desestruturadamente de um feedback olha se você falar você precisa melhorar é às vezes você falar você precisa melhorar isso isso e isso não está previamente estruturado você não consegue dar um feedback pontual sobre os pontos que você quer que ele melhore fica muito difícil melhorar então sempre faça estruturamente e uma técnica que a gente usa que é uma das técnicas mais importantes nesse processo de coaching é o roleplay né que é a simulação que a gente faz com os vendedores para dar feedback então a gente ouve uma ligação eu vou te falar olha você errou aqui 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 eu vou fazer avaliação estruturada vou te passar os feedbacks que a gente faz em seguida a gente faz uma simulação para ver se você entendeu o meu feedback para você se você consegue aplicar aquele feedback que eu te dei tá então a de novo né é importante a gente marcar esses horários então se na sessão de coaching a gente definiu o que a gente vai fazer semanalmente um roleplay você vai me trazer duas ligações eu vou te dar feedback a gente vai fazer um roleplay é importante a gente colocar isso na agenda né eventualmente se a gente tiver que modificar a gente modifica mas a gente nunca cancela sabe importante que essas reuniões sejam sagradas tá reuniões curtas e objetivas a gente tá falando de reuniões de 30 minutos onde a gente vai ouvir uma ligação depois a gente vai fazer um um roleplay é tem duas abordagens que são muito interessantes você pode fazer o vendedor simular a venda dele como vendedor mas também simular a venda com ele como cliente ele como prospect tá e você como gestor aplicar o processo corretamente então ele é importante essa inversão te dar uma outra perspectiva e ajuda a desenvolver e mostrar para ele como é que é né então você primeiro pode ser o cliente o potencial cliente e depois inverter os papéis tá isso ajuda a entender as dinâmicas é depois fazer isso um processo contínuo tá alinhar o que precisa ser feito quais são os pontos que precisam ser melhorados e manter esse processo rodando repetidamente até que a gente consiga alcançar os nossos os nossos objetivos então recap aqui faça o básico bem feito tá gente tem os indicadores bem feitos tem os números de vocês tem a consciência dos números de vocês tem um plano numérico de tudo que precisa ser feito você precisa saber quantos leads você precisa gerar naquele mês quando ele vai conseguir conectar quais são as suas taxas de conversão tá então tenha um plano numérico que a gente chama de deal flow de tudo que precisa ser feito para você bater sua meta crie essa cadência de roleplay e de one-on-ones tá então uma vez por mês a gente vai sentar para avaliar ali naquela reunião a gente vai definir o que vai ser feito durante o mês tá e gere uma sistemática ali de controle e alinhamento contínuo bom vamos lá isso é deixa eu ver se eu consigo que algumas dúvidas aqui vai ficar gravado para assistir depois a gente vai ficar uma semana gravado vai ficar uma semana disponível depois esse conteúdo fica exclusivo para nossa comunidade de inside sales da inside sales academy já já vou falar um pouquinho para vocês sobre sobre a inside sales academy quando você tem uma equipe muito grande quantidade expressiva de vendedores precisando de atenção como fazer isso individualmente já que você tem limitações de tempo evandro é boa noite uma coisa que é assim é muito importante os gestores entenderem que o principal papel deles como gestor é formar o time tá nada deveria ser mais importante do que fazer isso e às vezes a gente acaba entrando demais na operação gastando tempo com coisas que poderiam ser automatizadas tá então é se você tem uma se você tem muitos vendedores diretamente ligados a você esse deveria ser sua sua prioridade tá seu foco algumas empresas pegam costumam fazer eu já vi empresas fazendo fazer esses essas reuniões com duplas tá você pega duas pessoas que tem níveis de maturidade parecidos e faz em dupla é uma uma possível abordagem tá e então é uma dica tá mas não esqueça que esse é o principal papel como gestor então encaixe isso dentro da sua programação boa vamos lá gente eu queria eu falei para vocês que esse conteúdo vai ficar dentro da comunidade do do Isa do inside sales academy que é um programa novo que a gente criou dentro da dna de vendas no ano passado que é eu queria falar um pouquinho aqui para vocês sobre isso onde como que a gente utiliza também essa metodologia de coaching de vendas baseado em dados dentro de um programa continuado junto com os nossos clientes para ajudá-los no desafio de formá-los tá então é um programa um programa novo no formato que a gente não não existe nada parecido no Brasil existem algumas empresas fora do Brasil fazendo isso com muito sucesso e a gente trouxe essa abordagem para o Brasil customizou para a nossa para a nossa realidade e tem sido um grande sucesso hoje quando a gente olha para as empresas de referência elas estão criando áreas de sales enablement são áreas focadas em formar os seus seus profissionais de vendas mas nem todas as empresas têm essa essa área e a gente criou esse programa com o objetivo de ser a área de sales enablement desses nossos clientes tá e a gente realmente acredita que essa abordagem que a gente está propondo aqui é o futuro do que existe em educação de vendas é muito difícil formar vendedores dentro da sala de aula então o que a gente criou foi uma abordagem é mais integrada com a rotina dos profissionais dos profissionais para ajudá-los a desenvolver esse programa hoje ele é focado em três públicos tá profissionais de marketing focado em geração de demanda profissionais de pré-vendas BDRs LDRs SDRs LDRs e profissionais de vendas tá e para todos para cada um daquelas funções ali a gente criou trilhas de aprendizagem então a gente tem um programa voltado para um board e ramp up acelerado de novos colaboradores a gente tem e a gente tem programas voltados para o desenvolvimento contínuo seja de uma parte mais técnica metodológica seja uma parte de soft skills e vamos falar para vocês como é que a gente tem feito isso a gente está reunindo como instrutores desse programa os maiores especialistas do país e do mundo tá então de um lado a gente tem os nossos sócios consultores aqui da DNA a gente está trabalhando com as maiores empresas do país a gente faz nossos clientes são Google, iFood, Vitandar, Chevrolet, Ford estamos aprendendo e ensinando com as maiores empresas do país e também a gente está trazendo experts de fora do mercado e experts de fora do país como instrutores desse programa todas as aulas são remotas e ao vivo então é tudo feito digitalmente mas a gente faz ao vivo porque a gente valoriza muito a questão da troca do esclarecimento de dúvidas tá e outra coisa que a gente faz muito é conectar os participantes do programa para fazer benchmark todo o programa ele gera certificações por função e por competências a gente tem um processo rigoroso ali de avaliação os certificados vocês têm vocês ganham badge que vocês podem utilizar no LinkedIn nas redes sociais em outros lugares e a gente também tem um programa voltado para onboard e ramp-up de novos colaboradores etc então vamos lá mostrar para vocês aqui rapidamente como é que isso funciona na prática tá e como é que a gente conecta isso com o que a gente acabou de ver no coaching baseado em métricas no primeiro momento quando a gente quando os nossos clientes ingressam no programa a gente coleta as métricas de resultado dos pré-vendedores dos vendedores então a gente no primeiro momento eu quero saber qual que é o seu volume de atividade de prospecção sua taxa de no show quero saber quantas reuniões são agendadas quais são as taxas de conversão em cada uma das etapas o ticket seu ciclo seu grau de atingimento de meta a gente coleta tudo isso no primeiro momento porque é com esses números que a gente vai fazer avaliação assim como a gente faz no processo de coaching que a gente acabou de mostrar para vocês depois todo mundo que entra no programa passa pelo nosso onboarding e ramp-up que é uma trilha já estruturada com tudo que um pré-vendedor e um vendedor precisa saber para começar a trabalhar conceitos, metodologias, ferramentas, tudo isso já está pré-gravado então no primeiro dia que todo mundo entra já tem acesso a essa trilha de onboarding então todo mundo passa por ali para fazer um nivelamento conceitual e a partir daí a gente tem aulas semanais, toda semana a gente tem uma aula de marketing, uma aula de pré-vendas e uma aula de vendas uma hora por semana para cada uma das funções integradas no horário comercial, na rotina de vocês para que a gente tenha uma hora por semana para a gente aprender novas metodologias ter oportunidade de aplicar aquilo na prática, saber o que funciona e o que não funciona trazer as dúvidas na semana seguinte e a gente integrar o desenvolvimento dentro da rotina dos profissionais e além desses cursos semanais, todas as semanas do ano a gente tem cursos de marketing, pré-vendas e vendas a gente tem mentorias coletivas, sessões de perguntas e respostas a gente conecta os participantes para que eles façam benchmarking a gente usa microlearning como uma estratégia de reforço de aprendizagem a gente tem uma comunidade com fóruns de discussão com clube do livro, todo mês a gente lê um livro diferente com grupos de discussão e aí, trimestralmente, na nossa sistemática aqui a gente analisa os resultados dos pré-vendedores e dos vendedores a gente identifica quais são os gaps que a gente vai trabalhar no ciclo seguinte e junto com os gestores deles a gente constrói um PDI então aquela sistemática que eu falei para vocês mensal que as empresas devem fazer internamente o nosso programa faz isso trimestralmente então, trimestralmente, vocês fazem isso conosco e aí, durante os meses, a gente orienta vocês e ajuda vocês para que vocês façam isso internamente mês a mês, vocês continuem esse ciclo de desenvolvimento dentro da organização de vocês mas, trimestralmente, vocês também têm a opinião dos nossos especialistas, dos nossos instrutores de olhar os números de vocês e identificar quais são as áreas de oportunidade e de criar um plano de desenvolvimento individual para cada um dos participantes e aí, a gente tem uma série de certificações por função depois, a gente tem cursos avançados ao vivo, toda semana sobre vários temas diagnóstico, qualificação, negociação fechamento, social selling gestão de carteira vendas enterprise cross-sell upsell para turma de pré-vendas inteligência comercial cadência de prospecção prospecção por telefone por e-mail usando o LinkedIn seus navigator programas de indicação por vídeo por WhatsApp também tem para os profissionais de marketing então, sobre inbound sobre automação sobre tráfego orgânico tráfego pago então, são os cursos a gente tem uma programação onde todas as semanas do ano a gente tem aulas novas com o que existe mais novo no mundo sobre vendas e marketing para vocês e uma plataforma a gente usa a MicroLearn mencionei para fazer reforço de aprendizagem preparação dos cursos então, os participantes recebem por telefone conteúdos ali pílulas de conteúdo que ajudam a reforçar o conteúdo ou prepará-los para os cursos que estão vindo tá então, a gente usa gamificação e coisas divertidas para continuar esse processo de aprendizagem permanentemente e eu mencionei a gente tem uma comunidade aqui na nossa plataforma a gente tem uma comunidade onde a gente tem toda a programação de aulas ao vivo a programação de eventos o clube do livro os grupos de discussão tem uma série de coisas aqui e vou passar aqui rápido mas todo mundo que entra no programa passa as primeiras semanas do programa no processo de onboarding ali dura duas, três semanas tudo que alguém precisa fazer um profissional de marketing precisa saber um profissional de pré-vendas e um profissional de vendas precisa saber e depois a gente entra naquela cadência de toda semana uma aula de pré-vendas uma aula de vendas uma aula de marketing além das outras iniciativas da comunidade tá fica o convite aí para quem quiser saber mais sobre esse programa um programa corporativo tá não é um programa para pessoas físicas a gente só atende empresas mas tem meu telefone tem meu e-mail fiquem à vontade para me mandar uma mensagem ou no nosso site vocês se preencherem um formulário lá também vai cair aqui para o nosso time a gente entra em contato com vocês para a gente conversar sobre a possibilidade de implementar esse programa aí dentro é um programa que tem crescido rápido e a gente está muito feliz em construir uma comunidade de desenvolvimento contínuo com profissionais de Insights Sales que estão querendo ir para um outro patamar vai ser um prazer discutir isso com vocês tem um QR Code também para ir para o site ali tem algumas outras informações mas seria um prazer bater um papo com vocês para entender um pouquinho mais dos desafios de vocês e ver se a gente pode ajudá-los tá bom deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu consiga responder se esse curso é aplicado para quem é de construir serviço de TI com certeza todo tipo de venda consultiva se você vende B2B tem essa limitação é para quem faz Insights Sales é para quem vende para empresas para quem faz vendas consultivas os cursos são todos nesse momento a gente ainda todos os cursos são à distância são remotos quem sabe aí no momento pós-Covid mesmo a gente não possa se encontrar fazer meetups e eventualmente eventos presenciais mas por enquanto o programa ele é 100% online como fazer diagnóstico de gaps quando o vendedor atua em campo e não há ligações para serem analisadas Mara Mara nesse caso o gestor tem que ir junto mesmo vai junto na reunião para fazer uma avaliação de como ele está se desempenhando e depois isoladamente passa esse feedback a grande vantagem de Insights Sales é que a gente consegue gravar tudo e essa curva de aprendizagem ela é muito mais acelerada nos times de Insights Sales do que nos times de Field Sales de campo que realmente é muito mais difícil demora mais no Insights Sales você consegue ouvir duas, três ligações dar o feedback para ele ali na hora fazer um roleplay já no Field você tem que acompanhar isso é mais complicado você tem muita diferença para Account Executives de Big Accounts o Davi o David a gente a gente trabalha também abordagens para grandes contas dentro do programa a gente tem módulos de Enterprise a gente tem cursos voltados para Enterprise então realmente tem as suas particularidades sem dúvida e dentro do programa a gente trata essas particularidades cadência de lowplay para vendedores em onboarding início de jornada e o direcionamento Ricardo a gente falou sobre isso semanal eu acho que durante o onboarding vale a pena fazer esse trabalho semanal depois fazer mensal com os vendedores que estão rodando bem e se o cara está com muita dificuldade o cara desculpa a pessoa está com muita dificuldade dá para às vezes fazer quinzenal e aí você naturalmente adequa para a sua realidade bom acho que eu respondi aqui as 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 perguntas gente um super prazer estar com vocês aqui quem tiver interesse em bater um papo sobre o programa dentro da organização de vocês entre em contato comigo ou entra no nosso site preenche o formulário lá que a gente vai entrar em contato com vocês um prazer se vocês tiverem qualquer quiserem bater discutir isso também me adicionando no linkedin vamos conversar por lá vamos trocar e vamos ter um encontro desse a todos os meses espero ver vocês aqui também no futuro viu muito obrigado até a próxima e boa noite a próxima Obrigado.